Onde será que meteu? Chaves! 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 Tô falando com você! Olha o seu animal chamagem! Eu não tô entendendo nada Ai, papai, com aquele negócio que te deu pra... Morrer! Chaves! Que negócio! Que negócio! Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Fala, aqui é o Marcos, com mais um Pupê. No canal, e dessa vez, cara, eu vou reagir, olha... YouTube BR, Dissonância Cerebral Mágica, mano... Um dos meus canais favoritos aqui, mano... Que é o Seu Madruga Pupê, cara... Um dos canais geniais aqui, do mundo Pupê... Beleza? As edição épica aqui dele... E outra coisa, cara... É... O videozinho aí de 5 minutos, cara... Muito legal, mano... Muito bom, muito bom... Cara, quanto maior, quanto maior o Pupê... A gente sabe que a gente gosta, né, mano? Fica muito da hora... Só que aquele negócio, né... É muito... Imagina o trabalho, mano... Pra escutar isso... Fora os direitos autorais, né... Que tá sempre encheu o saco da gente aí, mano... Deles que editam... E da gente que reage aqui... Pra vocês, né... Então, sem mais delongas... Se vocês gostarem, cara... Deixa aquele like pra poder fortalecer... Comenta alguma coisa aí... Qualquer coisa... E inscreva se não for inscrito... Tá assistindo aí... Que dispara a queda desse aqui... Por causa da capa... Do... 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 Confere essa pera lá... Bora! Eu quero... É mágico, né... Ué? Mano, eu imaginava que ela ia falar isso... É que eu tava jogando... Não me interessa o que você estava jogando... Só o que me interessa é o que você estava jogando... E não fique parado aí com essa cara de... Filho da puta... Desapareça! Ó! Caraca! Eu vou recolher sua bosta! Sua bosta! Olha o refresco! Ok! Eu quero tomar o refresco... Pra refrescar o calor! O calor! Laranja de limão, de tamaranja, você quer? De nada! Temeranja! Porcarina! Por que não? Pesão! Mas meus refrescos não são refrescos... Pena, mano! Porque eu lavei tudo com... A bebida mágica! E depois também... O que faz mal não são os refrescos... São os sas... As duas coisas, chá! Saiba que tu faz mal... Comunês! Hum? Hum? Comunhado? Hum? 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 É o quê, né? É o quê, né? É insônia! O que é, né? O que é, né? É insônia? Ah, ah, bom, foi graças ao... Oh, rapá! O que é, né? Mas isso me interessa muito... E eu, e, 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 e onde eu poderia conseguir esse pinto? Ah, 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 ah do 71 vai morrer porque os dois estavam aqui conversando ao pescoço começou a andar assim com os olhos assim como cachorro bicha de verdade palavra de delícia esse som nem parece do homem da escravera caramba é monstro das neves chapolin sabe se o seu marmado está em casa ele disse que tenta chocado sabia então eu acho bom incomodado com ele não é com isso que vai fumar esse que é para chamar de de puta obrigada se não transforma você em cavalo querem que eu lhes mostre não que foi que foi que foi que foi que foi que foi me disseram que o senhor estava louco desgaiado que foi quem é que consegue dormir com tanto grito com tanta brumeta onde será que meteu chávez 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 tô falando com você chávez 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 que negócio que negócio mano sensacional velho caraca é impressão minha mano oi as edições dele tá ficando cada vez melhores mano tá muito bom mano você madrugou por isso aí cara tá incrível mano muito bom mesmo mano só as melhores partes aí pra gente e aí caraca velho é a bebida caralho esse final agora foi 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 foda mano foi foda esse final foi foda mas é isso galera ai meu deus do céu mano muito bom se vocês gostaram deixa aquele like pra poder fortalecer aí comenta alguma coisa e se inscreva se não for inscrito porra cara ajuda demais aí você se inscrevendo no canal você comentando também e deixando aquele like pra poder fortalecer beleza comenta aí seja membro se você puder se você quiser seja membro pra te dar aí link original do vídeo obviamente na descrição aí beleza e é isso até a próxima valeu com mais um pup mano valeu tamo junto